Oi, oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique Venâncio, sejam muito bem-vindos ao Seguindo Sonhos Eu estou de volta, né? Eu tinha sumido um pouquinho aqui do YouTube, mas agora eu voltei E eu voltei com esse vídeo, gente, que eu até vim aqui avisar pra vocês que vai ser um dos piores unboxings que vocês já viram aqui no YouTube Mas, dependendo do seu ponto de vista, do ponto de vista de cada um também pode ser um dos mais engraçados Então, depende de como cada um vai entender, a interpretar, mas vou logo avisando que não tá dos melhores Eu pedi pro meu namorado filmar e ele não é muito bom filmando, ele só é bom só tirando fotos mesmo Ele é ótimo em fotos, mas filmando não é, ele é péssimo Então, eu espero que vocês gostem mesmo assim, né? Eu não acho muito difícil vocês gostarem Mas mesmo assim, eu espero que vocês tirem algum proveito ou então ajudem vocês de alguma forma Pra vocês verem como que é, como que tá vindo os novos iPhones Então, é isso, vou colocar o vídeo aí pra vocês E beijinhos Tô levantando Tô levantando É aqui, mas tá assim, 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 vou deixar aqui Tá assim, não sei por que tu não quer aparecer É porque é um unboxing O que é que tem em todos os debates que eu vejo, tá aparecendo, tá tremendo Vai de tremendo Esse pessoal fala que faz quando eu quero vender o celular Na OLX Chega mais pertinho aqui, agora sim Vou fazer aqui a tirada Tu tremeu tudo Tu tá tremendo tudo Então, gente, essa é a tentativa de um boxe da minha namorada Ela comprou um iPhone 11 64 GB 64 GB Ali é o ferro de passar, mas vocês ignoram Vai, vai, volta pra cá Ah, voltando Cheio de prático bullying Cheio de bullying Olha ela tirando como se fosse novo É longo? Faz duas horas O que é que tu tá rindo, meu velho? Por que tu tá rindo? Vai, vai, foco, foco Olha, toda bagunçada Ai, não consigo Tu tava fazendo péssimo Tu é um péssimo Acorda Vai, tem que acordar Coisinhas que a gente nunca lê Nem o 941 941? Nem é, claro A chave Tem chave Chave borboleta Isso aqui é instrução Isso aqui, mais instrução Um adesivo, porque a Apple falou que dois estavam destruindo o planeta com muito plástico É Pura hipocrisia E isso aqui Mais instrução Isso a gente não lê A gente não lê A gente vai colocar Olha, só veio esse cabo aí, ó Já que isso é seu unboxing Nada vem Do YouTube Olha esse cabo aqui Ele é um cabo USB-C Ele é aqui, assim, dentro Isso aqui vai no iPhone E isso aqui vai no... Na... Na fonte É a ponte que ela teve que comprar É, porque sabemos que o iPhone não vem mais com a fonte, né Vamos abrir agora 20 watts Vamos agora Vocês sabem que... É 20 watts É 20 watts 20 watts é 1 watt para cada watts Pro Que viagem é essa, véi? O professor de física que me ensinou Foca aqui O professor de física que me ensinou Tô brincando, tá errado Eu não prestei muita atenção na aula, não Tá novinho Mas só vem essa parada aí, ó 60 reais Desperdício Quase Qual o nome daqueles vídeos que as pessoas ficam que nem mangoloide assim? ASMR ASMR, gente Olha, só vou ter que cortar essa parte do mangoloide Porque muita gente gosta, tá? O pessoal vai se sentindo melhor pra mim Cara, que tão horrível isso Ufa Without a기자 O pessoal vai se sentindo melhor pra mim Ou seja, seerem próximo Tire que tirar principalmente Ou seja, as pessoas ficam que nem casos Ou seja, vai ser mais hearings Tire que tirar A gente vai ter certeza calls A case. Eles falam que é brinde, mas não é brinde, não. Você paga pelos dois lindos. É, eu acho que seja. Mas é uma case bonita. Ela tem... Como se fosse uma tinta esparramada aqui. Tinta jogada. Eles cometeram o erro na pintura e depois colocaram a maçã. Nada a ver isso. Ela vai colocar as fotos aí que eu tirei dela hoje. Vai colocar? Vai colocar sim. Ah, a Siri pedindo socorro. Seis e vinte e um. Tá nem a perna estragando aqui no fundo. Olha a cara de bobona dela. Tá toda feliz. Tambinei. E... 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 Amém. 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 Amém.